Você concorre a 5 viagens para Orlando com acompanhante e tudo parque. Aproveite, primeira revisão de ônibus Prisma com o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não tem ela. Mas geralmente a gente compra depois que termina, né? Ai, é? Tô lascada, então. Tá bem clarinha já. Socorro. Olha a minha luz. Tá alaranjona. Tá? Alaranjona. Eu nunca fiquei com o cabelo numa cor dessa. Quando eu era adolescente, era o meu sonho de princesa. E nem vai ser a cor que vai ficar. Esse saco aqui na minha... Na minha nuca tá ótimo. O cabelo chega e fica branco na tela do celular. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. A descoloração, eu tenho fé nelas, elas estão aqui sobrevivendo e firmes e fortes, né? Elas estão meio tímidas, né? E com um pouquinho de frizz, mas o que você pode esperar, né? De quando você faz uma descoloração violenta, assim, no cabelo. E agora é hidratar, hidratar, hidratar. Eu estou me sentindo muito bonita, tá? Muito lida, maravilhosa. Pra quem não sabe, eu tô com o cabelo, assim, tipo, curtinho, desse jeito. Já vai fazer uns dois anos, quase três anos, que eu corto ele no mesmo lugar e do mesmo jeitinho. Eu gosto ele curtinho, assim, com mais volume aqui na frente e no meio. Eu tenho cabelo pixie há dois anos. E desde que eu cortei o meu cabelo, eu nunca mais fiz nada nele. Tipo, eu nunca fiz mexinhas, eu nunca tinha mudado ele de cor, eu nunca clareei ele em nenhum jeito. Eu nunca fiz nada. Meu cabelo, ele tava do mesmo jeito há dois anos. E deu tempo, né, de toda a química que algum dia eu já coloquei nele ter saído, né? E aí eu pude descolorir tudo. Mas, tipo, eu tô com o cabelo não faz nem 24 horas. E já tá sendo uma experiência surreal, sabe? Porque a sensação, sabe, do cabelo descolorido é muito diferente. Eu me vendo é muito diferente. Eu ver o meu cabelo aqui, assim, no meu rosto, é muito estranho. É bom, tipo, a gente fazer certas mudanças. E eu sempre quis cabelo colorido, assim, de cor fantasia, né, que chama. E eu sempre quis cabelo colorido, assim, sabe? Tipo, eu tenho muita vontade de pintar de azul, roxo, rosa, verde. E quem sabe outras cores também que eu posso não tá falando agora porque eu tenho medo de como que ficaria em mim. Mas aí no futuro eu vou e pinto, sabe? Tipo, eu quero muito ter essas experiências, sabe? Ui, eu criei coragem e eu pintei de roxo. Mano, eu tô, tipo, me sentindo a mulher mais linda do mundo, sabe? E eu tô com a minha tatuagem que eu sempre quis e com um cabelo que eu queria muito ter, tipo... E maquiada e iluminada. Eu estou me sentindo muito bonita. Estou feliz. Não sei se dá pra perceber, mas eu estou muito feliz. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou curto, né, mas eu acho que deu pra mostrar o que é que eu fiz hoje, então. Se inscreve no canal, dá joinha e me segue no Instagram. E é isso, e até o próximo vídeo. E é isso. Bye! Bye! E aí E aí E aí E aí